A vida me desculpou, a reconhecer você é amor E a falta de você é demais Será que a vida me desculpou, a vida me desculpou A reconhecer você é amor E a falta de você é demais Será que a vida me desculpou, a vida me desculpa A reconhecer você é amor E a falta de você é amor 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 E o que nem se tornava com o meu chão E a corão não vai ter vida de mim E o que você se tornava com o meu chão E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim E a corão não vai ter vida de mim Estamos visitando aqui a Secretaria Municipal de Turismo em Santa Maria Madalena Esta bonita exposição de fotos da fauna Aqui principalmente no Parque Estadual do Desengano em Santa Maria Madalena Uma exposição do nosso querido madalenense Samir Aqui a gente tem um soldado E meu marido me intimidava no Cristo virado Do outro lado se fez Desalou as brigas que eu comentei Com imagem de Nestor Lopes Mostramos aqui flagrantes dessa exposição de Samir Nós cantaríamos Pau de Turismo em Santa Maria Madalena Neste sábado, segundo dia da primeira festa da Mandioca em Santa Maria Madalena Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro Eu te pego assim, eu acho É porque eu faço um bicho e fio faço